É para as coisas já, né? Você para logo aí para fazer sua maquiagem Eu não vou te dizer mais nada Tá muito errado Tá nada Tá tudo certo, todos os dias eu conforme Não vou dizer Só concorde, você não vai te amar dizendo Tá só concordando Sim, bonito, bora Primeiro você vai usar o que? O prime Fala direito Prime aqui Isso não é prime Lê direito Aqui tá em inglês Que lê que em inglês tá? Ali na ponta ali, ó Pega dali Mas pega dali Que eu coloquei É como se passa creme Eu já te disse Já te disse Já te digo Como te passo creme Não vou tentar falar nada, então Vai começar, é? Me mora É para fazer igual a minha Vai ficar brevo, velho A sua sobrancelha é branca Por acaso? Vai ficar é Fala Não use minha pastinha não Não use minha pastinha não Acho que meu projeto não é vazio Eu vou dar o que? É só o da sobrancelha? Vem uma raiva desse menino Não use meu projeto O que é isso? 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 Por favor, pra não cair aqui, pra não derrubar aqui, velho. Por aí, escurei. E embaixo é do mesmo jeito, tá ligado? Não, embaixo é da mesma coisa. Eu sou canhota, faço tudo dos dois lados. E por aqui, pra que pareça, o olho que fica mais bonito sempre é lá do direito. E não esse olho, esse olho que parece, a maioria das vezes. Hoje, esse aqui não seria tão bom, né? Mas, justamente, isso aqui vai melhor. Vai melhor do que isso. E, gente, não cai de carro de som, barulho. Porque hoje, a eleição, tem muito barulho, cachaça, calor. Entendeu? E paredão. A gente, daqui a pouco chega mais tarde, tá ligado, né? Chega no paredão. Gente, pique. Eu vou fazer como esquina, vai dar errado, mas eu vou fazer. A gente vai segurar. Muito bonitinho, já acabou, mas a sobrancelha ficou assim. E ele vai montar na sobrancelha, tá se deixando assim, né? Eu não. Vou estar assistindo com essa porcaria. Tira e daí. Sim, bonito. Termine aí. Ele já viu o tutorial dessa maquiagem três vezes. Três. Tá, termine. Para. Espera aí. O que você acha que não vai ficar aqui? Não. É. Não. Não pode estar errado, né? Não. Não. É só que vai lotando Fica assim, olha pra ir com o olho Bora, fecha o olho Assim? Assim? Epa! Epa! Fica aí, vai, vai, vai... Fica aí, vai, vai... Fica aí, vai, vai, vai... Fica aí, vai... Acabou, acabou! Assim! A madre fica assim, gente Assim é bem, hein E como é que tá fazendo? Não, mas tem que segurar aqui, senão ele vai abrir sozinho. Você é maluco, rapá? Só mais a minha. Ah, é porque a minha não tá pronta ainda. O pai é que tem sangue, depois daqui é que eu mesmo, depois daqui eu esqueci, é o corretivo. Por que você só tá roxa? Por que você só tá roxa? Roxa? Tá roxa. Tá nada, tá rosa. É porque eu sou negra. É, eu acho que eu não sei que eu adoro exatamente. Você é negra? Eu já vou ser um abacatinho, você também. Ai, ai. Ela passou aqui na frente. Já avisei que vai dar merda isso. Já avisei que vai dar merda isso. E aí? Eu tô fazendo tudo não, né? Não, vai aqui. A frente é minha, velho. Sério? Olha pra aí. Deixa o olho. A minha tá branca. Olha pra aí. A minha tá branca, só tá rosa. Você nem sabe fazer direito, velho. Gente, vai a gente tá logo o vídeo. Quando o Gabriel fala se eu passar só o rime, alguma coisa assim pra finalizar o vídeo É a gente volta porque o vídeo já tá muito grande Tem mais de quase 15 minutos esse vídeo aqui já, gente Pelo amor de Deus, daqui a pouco eu volto, tá bom? Essa parte aqui é muito melhor porque eu gravei o desenhado Ah, o senhor ainda tem dourado aqui, eu vou fazer depois Acabou? Quando o legal acabava, fazer aquele clipe bem bonita, né, da garota aqui E pra finalizar o vídeo já tá grande É o resultado da maquiagem, aguardem por o próximo vídeo Mentira Expectativa Realidade A minha ficou melhor Sim, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam e compartilhem abaixo pra ter 300 inscritos Se você não entendeu o que ela falou, foi Se vocês gostaram do vídeo, se inscreve, deixem o like, compartilhem, ative o sininho da notificação Pra bater 300 inscritos A maquiagem é muito bafo Saiu o tutorial hoje no meu Instagram Vão lá ver esse tutorial do Mike muito fácil Muito, muito, muito fácil No meu Instagram não tem esse negócio de maquiagem ainda mais Eu boto pra vocês aqui, olha o seu bairro pra fazer maquiagem, tá vendo? Tchau, gente Tchau, gente Tchau